Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Passejante. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando os nossos vídeos. Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve aí no nosso canal, ponha o joinha para a gente também, acompanha o nosso do Passejante, tá certo? Gente, olha só a coisa mais linda que a minha princesa está mostrando para vocês. É a florzinha da minha flor. A gente vai fazer hoje flor, uma rosa amarela com recheio de creme amarelo. Olha só, vamos lá para saber como a gente vai fazer essa maravilha. Isso, então vamos lá para saber como a gente vai fazer as nossas lindas rosas amarelas, né minha filha? Aqui ó, vamos usar 500 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento. Vamos colocar junto aqui, olha, 5 gramas de sal. Vamos colocar aqui também 90 gramas de açúcar refinado. Vamos colocar aqui 10 gramas de melhorador de trigo. Muitos amigos estão perguntando, ah, disso o que é melhorador? Posso usar sem melhorador? Pode usar sem melhorador, gente. O melhorador de trigo é um produto que serve para ajudar a melhorar a nossa farinha de trigo, para dar mais elasticidade, volume e maciez também às nossas massas, tá certo? Logo, logo vou fazer um vídeo aí só explicando isso aí, tá bom? Vamos colocar aqui, olha, 40 gramas de fermento fresco. Mas se você estiver usando o seu fermento seco, pode adicionar aí 5, 10 gramas, dependendo, lógico, do clima, tá certo? Então vamos colocar aqui 40 gramas e vamos mexer aqui, ó. Perfeito, olha, misturadinho. Vamos colocar aqui agora na nossa mesa. E vamos adicionar agora os nossos ingredientes úmidos. Aqui lembrando que a gente vai fazer a nossa rosa amarela, mas você pode fazer a sua rosa amarela, vermelha, azul, enfim, do jeito que você quiser. Aqui a gente vai colocar um ovo inteiro e vamos colocar também uma gema, tá? Um ovo e uma gema. Vamos colocar aqui também 40 gramas de margarina ou manteiga, se você tiver usando a manteiga. Vamos colocar agora aqui, olha, a gente vai ficar de uma cisteca. A gente vai colocar aqui, olha, o corante em gel. Eu tô usando em gel, mas você pode usar em líquido também, em pó, enfim, o corante que você tiver aí. Esse aqui é um corante amarelo gema. É, isso, amarelo gema. Eu particularmente gosto muito desse, dessa cor. Mas se você quiser, pode colocar aí o vermelho, pode colocar o azul verde, olha, tem uma quantidade legal aqui. Então, vamos deixar ele amarelinho. E agora que a gente vai colocando agora a nossa água aos poucos. Até a gente ter aí uma massa que a gente já mostrou pra vocês, que não fica nem muito... Olha que lindo, amor, ó. Que não fica nem muito úmido, mas também não fica muito seco. Vamos lá. Perfeito, gente. Olha só, que coisa mais linda. Ó, nós temos aqui um amarelo, que é um amarelo gema, pode ser um amarelo mostarda, do jeito que vocês quiserem aí. O tom de amarelo que a minha princesa falou, a gente tem vários tons de amarelo. Tem, você pode colocar um outro tom diferente de amarelo, colocar um pouquinho menos, enfim, aí é com vocês, certo? Então, aqui, olha, só você, com a palminha das mãozinhas, só rasgando a sua massa, se trazendo dessa forma. Vai jogando um pouquinho de trigo aqui, olha, até você chegar no ponto de véu. Pra gente acelerar o processo, eu vou passar no cilindro e vou dividir ela aqui 20 bolinhas, tá? E vamos deixar 10 minutinhos descansando pra gente postar pra vocês com o que a gente vai fazer. Vai até aí. Perfeito, gente. Olha aí. Eu já deixei já a nossa massinha aqui, já mais acelerada, ó. Eu deixei as 20 bolinhas descansando uns 10 minutinhos. Agora aqui a gente tá abrindo elas, né, num disco. O disquinho aqui, gente, é do tamanho muito, depende mesmo do tamanho que você colocar a sua massa. Aqui deu aproximadamente 60 gramas cada massinha dessa daqui, olha. Então, eu tô abrindo um disquinho aqui de aproximadamente aqui uns 10 centímetros aí de diâmetro, tá certo? Então a gente pega aqui um pouquinho de trigo, olha, joga aqui na nossa mesa. Ó, vamos pegar aqui o nosso rolo. Ó, uma pra lá, uma pra cá. Me virar, uma pra lá. Ó, e a outra pra cá. Perfeito, ó. Só a gente dar aquela esticadinha, ó. Vamos tirar o restante, o excesso, né, da nossa farinha de creme. Mas, ó, fica perfeitinho, ó. Isso, chega do excesso. Então agora aqui a gente vai fazer a montagem. De que jeito? Olha aqui, nós temos aqui, olha, um creme de confeiteiro, pastier, que eu já dei a receita pra vocês. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês verem como é que a gente faz. E aqui eu coloquei também o corante em gema, né, aquele corante em gel também. Coloquei ele aqui pra ele ficar mais amarelinho. E aqui eu tenho também 30 gramas do nosso coco ralado. Esse coco ralado do fino, mas se você tiver o médio aí, você coloca aí a quantidade que você quiser. Vamos colocar um pouquinho, vamos misturar. Isso aí, ó. Já tá mexidinho a quantidade de coco que eu falei pra vocês. 30 gramas, mas aí também, lógico, é que eu tenho mais um pouquinho de creme lá. Então se precisar, eu vou pôr. Então aí você coloca também a quantidade do coco que você quiser. Aqui eu vou tirar da nossa colher. Vou deixar na nossa pequena. Porque agora a gente vai fazer a montagem. De que jeito? Nós vamos pegar aqui, ó, tirar um pouquinho do excesso da farinha de trigo. E vamos fazer com a quantidade de pétalas que você quiser. A gente vai fazer elas com 4 pétalas. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Você vai tirar aqui o excesso da sua farinha. Vamos colocar aqui na mesa. E você vai colocar sobre a sua massa, olha, aproximadamente aqui, olha, 1 terço. Mais ou menos daqui, ó. Certo? Vamos colocar a outra aqui. E a outra aqui, ó. Então praticamente as 3, as 4 estão na mesma medida. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui um pouquinho do nosso creme. Ah, lembrando também que você não tem necessidade de ser o creme pastear. Você pode usar chocolate. Você pode usar doce de leite. Olha que maravilha! Tem opções aí de recheio que você quiser. Logicamente, dependendo da sua massa. Então aqui a gente vai colocar uma fileira de creme ou de recheio. Ó, não é necessário a gente colocar demais não, tá? Porque também, se não, depois não dá pra fechar. Então, ó, mais ou menos aí, ó. Se tiver muito, a gente tira. Tira aqui um excesso. Não pode ficar muito, porque senão não dá pra fechar. Certo? Agora aqui a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui a nossa gema. Vamos passar aqui, olha, nessa pontinha aqui delas todas, ó. Pra gente poder colar a nossa massinha, ó. Isso, fica aí. Agora aqui a gente vai abraçar o nosso recheio, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Ó, assim. Ó, apertando o máximo que der. Por isso que não é muito bom você colocar muito recheio, tá? Então, ó, aqui. Damos uma apertadinha pro nosso recheio não fugir muito, não. E agora que você enrola de lá pra cá ou de lá pra lá, tanto faz. Então vamos enrolar daqui pra lá, pra gente ter mais ou menos a noção, ó. Aí você vai enrolando, enrolando, enrolando e enrolando. Aqui a gente vai ter a nossa flor. Ó, aí você abre as suas pétalas aqui, ó. Ó, chique, hein? Fala a verdade, né? Linda, amor. Linda. E tanta joia. Essa daqui ela vai ficar um pouquinho mais pra fora. Mas aqui a gente tá apertadinha nela aqui, ó. Pra ela não abrir tanto, ó. Tá certo? Então, dessa maneira aqui. Aí o que você vai fazer? A gente vai pegar a nossa gema e vamos passar aqui, ó, bem sutilmente, somente na pontinha aqui, ó. Ó. Só na pontinha da nossa rosa. Ó. Pra ela, quando ela for ao forno, ela vai dourar mais essa parte aqui. E também, antes de levar ao forno, a gente vai jogar aqui um açúcar granulado. Pra ele colar exatamente aqui onde tá essa gema aí, ó. Certo? Perfeito? Tá bonito? Tá lindo. Vamos colocar na forma, devidamente untada somente com óleo. Se você quiser fazer um arranjo, vai ficar mais bonito ainda. Como é que é arranjo, Adilson? Você vai colocar aqui, ó, diversas rosas aqui. Um, por exemplo, três ou quatro. E aí você vai esticar aqui um caule. Com a mesma massa também já dá pra você fazer esse tipo de efeito. Deu pra entender? Perfeito? Então tá joia. Então eu vou acabar de terminar de fazer as outras aqui. A gente vai dar um crescimento nelas aqui. De aproximadamente aí mais uns 40 minutos. Porque hoje tá um dia quente. E também não é necessário que ela dobre muito de tamanho. Senão ela vai perder a forma. E aí a gente vai assar uma temperatura de 180 graus. Por aproximadamente 25 minutos. 30. Mas também depende do seu forno. Então eu vou acabar de fazer o assar. Que mostra os resultados. Vai ter. Perfeito, gente. Olha só. Que coisa mais linda. A gente é suspeita em dizer. Mas olha, eu vou falar, viu? É muito bonito. Você pode fazer de diversas cores, como eu disse pra vocês. Pode fazer verde, azul, vermelho. Enfim, diversas cores aí que você quiser. A nossa amarelinha aqui ficou dessa maneira. Então como eu disse pra vocês, olha. Vamos pegar essa aqui, amor. É só a gente passar aqui nas laterais. Jogou um pouquinho de açúcar. Olha só que coisa mais linda. Ah, então vamos saber como é que ficou, amor. Olha. Olha só o creme por dentro. Hum, meu Deus do céu, Marlene. Pegar isso daqui. Olha só que cheiro delicioso. Ai, meu Deus do céu aqui, amor, ó. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Que delícia. Eu já fiz com doce de leite, olha. Com creme e coco. Olha, é maravilhoso. Pode fazer com a gente garante. Olha, deixa eu deixar assim desse jeitinho aqui. Olha, que já nos conversa. Gente, gostei de imensamente agradecer a todos os que acompanham os nossos vídeos. Vocês que chegam agora, se inscrevam aí no nosso canal. Põe um joinha pra gente também. A gente vai me acompanhando as outras receitas. Aciona a campainha pra quando te colocar o vídeo novo, aí você está recebendo em primeira mão. A gente passa a possibilidade de me esquecer a se interessar. É uma forma de te ajudar vocês a se ajudar a gente. A gente vai muito obrigado. Por te ver com a história de hoje. E até o próximo.